Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, estagiária educativa no Museu Felicia Lene, auditório Paulo Santoro e hoje eu vou trazer para vocês uma brincadeira muito legal. Vou ensinar vocês a fazer um tamborzinho. A gente já tem um tamborzinho pronto e a gente vai fazer um parecido com esse. Só que esse a gente decorou ele com tecido e quando a gente vai fazer hoje vai ser com material diferente. Então, para fazer o tamborzinho nós vamos precisar de EVA, porque a decoração hoje vai ser com EVA, mas vocês preferirem decorar com durex colorido, não tem problema, pode ser com papel também, pela preferência de vocês. Vamos precisar de bexiga, que é a melhor, a mais indicada para fazer o tamborzinho, os grandes, é o tamanho 9. Vamos precisar de tesoura, vamos precisar de fita durex, vamos precisar de durex, de fita dupla face, papel. O papel que eu peguei é um papel reciclável, não precisa ser um papel novo, pode ser um reciclável. Palito e a lata. A lata pode ser do tamanho que vocês tiverem, pode ser lata de milho, pode ser lata de leite, qualquer lata, já está boa. No primeiro passo é só pegar a bexiga e cortar o bico dela. Se necessário, você pode enchê-la antes de colocar na lata. Depois, você envolve a boca da lata com a bexiga. Se necessário, pode pedir ajuda para alguém. Nesse momento, é a hora de enfeitar a lata. Aí você pode fazer da maneira que você achar melhor. E a maneira que eu fiz foi usando o EVA. Eu já tinha cortado o EVA do tamanho que eu queria, que era do tamanho da lata mais ou menos, e colei com dupla face. E a maneira que eu fiz foi com a bexiga. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto